Música O longo período sem chuva vem afetando a vida de muitos moradores e a falta de água em algumas cidades infelizmente já é uma realidade É importante que todo mundo entenda que essa questão da água, da chuva ela é um aspecto da questão da morte dos nossos rios O que é importante é que a gente tenha áreas de recarga, áreas verdes, córregos, nascente para ir alimentando os nossos rios o tempo todo E o que nós fizemos foi gradativamente fazer com que esse complexo sistema deixasse de existir na sua integridade A gente foi desmatando, foi acabando com a nascente, foi poluindo os nossos mananciais Com isso a gente foi perdendo a vitalidade dos nossos rios e daquilo que alimentam eles Recentemente uma das nascentes do rio São Francisco secou Essa é uma realidade que está se estendendo para outras regiões do estado? Com certeza A gente ficou de certa forma assustado com uma das nascentes do São Francisco ter secado que é simbólica Mas ela mesmo está na Serra da Canastra que sofreu um incêndio enorme Então tudo isso foi provocando o enfraquecimento dela Então ela realmente, hoje, ela praticamente saiu do nível que ela estava Ela está no nível mais profundo, então você não vê a água brotando do solo ali E como essa nascente, várias nascentes de todos os afluentes do São Francisco também estão no mesmo estado Então o que preocupa não ser aquela O que nos preocupa é que todas as nascentes praticamente estão tendo o mesmo destino Neste contexto o tema água está na pauta do dia E na PUC-TV as questões que envolvem recursos hídricos sempre ganharam destaque Em 2001, o jornal 15 Minutos mostrou a seca afetando a cidade de Três Marias No lago, o maior em volume de água da Semig, com 21 bilhões de metros cúbicos o mesmo que sete baís da Guanabara, os bancos de areia estão à vista A água que restou ocupa apenas 20% da capacidade Como não chove há sete meses no Alto São Francisco o nível da represa caiu 17 metros e a produção de energia foi reduzida a 25% As árvores, submersas há 39 anos, reaparecem Os 24 mil moradores da cidade de Três Marias sentem o efeito da seca no comércio A região, que recebia cerca de 5 mil turistas por final de semana assiste o movimento minguar a metade O Clube Náutico, um dos mais bem montados do estado, está vazio Na zona rural, as queimadas destroem plantações O interprograma Planeta Vivo, produzido em 2002 também deu espaço para o elemento de maior importância para a vida no planeta O Dia Mundial da Água reflete a importância que a água ocupa na manutenção da vida e na preservação do meio ambiente Três quartos do planeta Terra são formados de água Porém, 97% estão nos mares e oceanos 2% são geleiras inacessíveis E só 1% é aproveitável São as águas dos rios, lagos e outras fontes de água doce Somente 1% de água potável A água, que já é pouca, está ameaçada pela poluição Pelo desmatamento, pelo uso indevido do solo Pelo desperdício A água é um bem escasso Hoje, cerca de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água Estima-se que em 2025, dois terços da população mundial estarão vivendo em países com moderada ou severa escassez de água Um problema que mobiliza pessoas, países, governos A hora é de agir, propor soluções Total ênfase Há quatro linhas temáticas fundamentais Recuperação de áreas degradadas E reflorestamento de matas ciliares E de matas de recarga de lençol freático Nós consideramos uma atividade prioritária Para a recuperação da bacia hidrográfica Despoluição através de tratamento de esgoto Apoio às iniciativas de tratamento de esgoto Disposição final adequada de lixo E educação ambiental A água está ameaçada E o pior vilão é o desperdício Atitudes conscientes são essenciais Feche a torneira do desperdício Música No dia 22 de março de 2013 Em homenagem ao Dia da Água O programa Revista exibiu uma reportagem Sobre a valorização das nascentes urbanas Da bacia hidrográfica do Rio São Francisco Ao longo dos anos A estruturação das grandes cidades brasileiras Sempre lidou de perto com os cursos d'água Que formam as bacias hidrográficas Em Belo Horizonte O Ribeirão Arrudas Atravessa a capital de oeste a leste E tem inúmeras nascentes urbanas Que alimentam afluentes do córrego Em toda a extensão da região metropolitana O Rio, uma bacia hidrográfica Tem essa característica de um fluxo De uma direção só Então a gente precisa começar Das nascentes Para que a qualidade de água Seja conservada através de todo o trecho Eu não sei nem se a gente pode continuar A chamar isso de um rio Com as condições que ele está Um pouco é o nosso descaso A própria sociedade prefere tampá-lo E não ver, não assistir o que está acontecendo E um pouco também A gente vive na ilegalidade Porque a legislação ambiental Não nos permitiria fazer isso Esses efluentes teriam que ser tratados Essa canalização não poderia acontecer Dessa forma Mas a gente já fez isso no passado E continua vivendo na ilegalidade Na Vila Cabamundo Região centro-sul da cidade Cerca de 1.200 moradores Convivem com nascentes na porta de casa Mesmo assim A conscientização é o grande desafio da comunidade Nós tentamos junto aos moradores A conscientizar da importância da água Que em muitos lugares não tem E nós temos com abundância aqui Várias nascentes Que hoje não são tantas quanto Há 20 anos atrás Mas ainda temos Que saem livremente pelo córrego Indo para Arrudas Infelizmente não é bem vista ainda Mas a gente tenta preservar Conversando com os moradores Para cuidar, para não fazer casa em cima Não jogar lixo Não jogar em tudo em cima Para a gente continuar tendo essas nascentes Porque elas Quando não tem água da Copasa É ela que serve a comunidade A nossa dificuldade mesmo Eu vou falar com você Há mais de 15 anos que eu trabalho na comunidade É de conscientizar O direito do morador O que eles têm O privilégio que eles têm De estar morando aqui Nesse lugar Preservando isso aqui Vai preservar a gente morando aqui também Porque a gente faz risco de não poder nem ficar aqui mais Se continuar É chujando as nascentes Dos 47 quilômetros de extensão Do principal curso d'água do Ribeirão Arrudas 37 estão em Belo Horizonte Antes de desaguar no Rio das Velhas O córrego passa por outros dois municípios Da região metropolitana Contagem e Sabará A área total abrange 44 afluentes Em mais de 206 quilômetros quadrados Um dos principais desafios atuais É que a coleta do esgoto doméstico Seja feita e esse esgoto seja tratado A gente tem muitos condomínios Casas que estão ilegalmente ligadas Na rede pluvial Ao invés de estarem ligadas Na rede de esgoto Isso faz com que essa água chegue aqui No riacho Ao invés de chegar Às estações de tratamento Um terço das grandes cidades brasileiras Já sofre de estresse hídrico muito grande Já tem problemas de captar água suficiente Para abastecer essas cidades E precisa ir cada vez mais longe Para captar essa água A gente vê isso acontecendo em Belo Horizonte Mas é um investimento cada vez maior Em buscar essa água cada vez mais longe E talvez pouco investimento Em conservar a água que temos próxima da gente O subcomitê de bacia hidrográfica do Ribeirão Arrudas Criado em 2004 Já cadastrou 183 nascentes E 120 cuidadores de áreas de nascentes Nas bacias dos córregos Que deságuam no Arrudas Os 14 metros quadrados Do Parque Ecológico do Eldorado Em contagem Reúnem três minas E conservam a mata ciliar no entorno Cecília trabalha como voluntária E se envolve diretamente No projeto de proteção das nascentes Incentivando moradores A contribuírem para a despoluição Dos afluentes do Ribeirão Arrudas Porque se a gente conseguir despoluir As nascentes Esses lagos E logo em seguida os córregos A água já vai chegar no Arrudas bem melhor Atitudes como a de Cecília Inspiram ações voluntárias E demonstram a necessidade De preservação dos recursos hídricos A proteção das nascentes Garante a manutenção do equilíbrio ecológico E a qualidade de vida De toda a bacia hidrográfica E a recompensa É poder desfrutar de um bem Que pertence a todos É um grande sonho É ver os córregos de contagem Com as suas águas limpas Que estão alinando Sua vida Alguns deles não tem condições Porque estão canalizados Mas que as suas águas Tenham vida Sabe? O seu leite tem a vida E o meu maior sonho É ver o Arrudas poluído Que isso é um sonho Que eu ainda quero alcançar Não, não é um sonho A gente percebe Pela experiência de outros países Que quando levaram a sério Os seus problemas de qualidade de água Esses problemas foram resolvidos Em uma década ou duas A gente vive numa situação De abundância De que quando a gente abre A nossa torneira A água está ali E a gente está afastado Dessa nascente A gente não sabe Que processo é necessário Para aquela água chegar ali Se é tão fácil assim A gente desperdiça Se a gente tivesse que andar Um quilômetro Com uma lata d'água Na cabeça todos os dias Era pouco provável Que a gente desperdiçasse Se você quer rever alguma matéria Ou reportagem especial Mande sua sugestão Para o e-mail memoriapuctv arroba pucminas.br Ou pelas nossas redes sociais Até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL